A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir O reino de isolamento, e a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tem bem Não podem vir, não podem ver, sempre é como a menina deve ser E cobrir, não sentir, nunca saberá Mas agora eu vou Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar Não importa o que vou falar Tempestade vem, não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam, não vejo meu redor É hora de experimentar os meus limites Vou testar, a liberdade veio enfim Para mim, para mim Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou, não vão me deixar chorar Aqui estou, livre estou, livre estou, livre estou, não vai ser Aqui estou, eu vou ficar, tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Na minha alma fui pra estar de gelo em profissão O pensamento se transforma em cristã Mas eu não vou me arrepender do que ficou pra trás Libre estou, livre estou, quando o sol vão me levantar Libre estou, livre estou, é tempo de voltar Aqui estou eu, fez a luz brilhar Liberdade vem Brilha, não vai mesmo me incomodar Brilha, não vai mesmo